Hulk tá na bola, 16 segundos tempo, ele cobra, passa o segundo, volta a bola pra ele, Hulk na altura do bico, direita da grande área, entortou o Lima, perna trocada de direita pro Zogemerson, bate na zaga, voltou, tá viva, bate no pro gol, é brabo! Paulinho, gol! Gol do Galo, o Atlético Mineiro sai na frente na sua arena, no primeiro jogo da história entre Fluminense e Atlético, na arena MRV, Paulinho, o Hulk cruzou a bola, ficou viva, carambolou, na grande área, Paulinho, e o dribou, costurou, e de canhota, ele fala que o brabo tem nome ao Paulinho, Paulinho, camisa, 10, 12º gol dele no campeonato, no cantinho esquerdo do Fábio, pra galera do Galo é golaço, é cortaço, gol de garra e vibração, um gol, com a cara do cimento CSN, mais do que forte, cortaço, e no placarra agora tá assim, ó, Atlético, Atlético Mineiro, 1, Paulinho, Fluminense, Fluminense, 0, fulminha igual no futebol, é gol no futebol, Marco Vasconcelos, Atlético sai na frente! Eu avisei ele, Rafa, o Déo Aranha fala bastante sobre isso, o futebol não perdoa, ele não perdoa o Fluminense, que desperdiçou uma grande chance no ataque com o Lima, tem a checagem, gol confirmado, e o escanteio foi cobrado curtinho pelo Hulk, para o Paulinho, veio aqui na direita o Hulk, recebeu de volta, cruzou, aí houve uma cabeçada do Gemerson, que bateu no Guga, enquanto isso o Paulinho tava indo pra dentro da área, ela sobrou, o Paulinho, ele ajeitou, bateu, fuzilou com o pé canhoto, fazendo um bonito gol, falha da defesa do Fluminense, ninguém acompanhou o Paulinho, eu repito, começou a jogada, mas canteio curto com o Hulk pelo lado direito, galo na frente, 1 a 0. Eu vou junto com o Fluminense, é força, glória e tradição, é o tricolor das laranjeiras, perde a bola o JK, John Kennedy, o talismã do Fluminense, deu mole dessa vez, mas joga bem, não joga dela? E tenta a jogada, né? Não tem que fazer isso, o Fluminense agora tá super ofensivo, Quem joga não contratar aqui o Atlético Mineiro, como agora? E olha o perigo, Paulinho, cara, cara, pintou o gol, é brabo! Gol! Atlético! Gol do Galo! É do clube Atlético Mineiro! Paulinho de novo! Paulinho no lançamento do Zarate, o Fico, o cara, cara, bateu por baixo, e faz o segundo gol do Galo, e a massa vibra, e a massa explode, na Arena MRV, o vacilo tremendo do André, perdeu a bola, deu mole, esse ataque é perigoso demais, Zarate o lançou, ele ficou cara, cara, bateu por baixo, entre as canetas do Fábio, pra galera do Galo, é golaço, portaço, gol de garra, vibração, um gol com a cara do Cimento CSN, e agora aos 38, 38 minutos, segundo tempo, no placar ficou assim, ó, Atlético! Dois, os dois do Paulinho, o brabo tem nome, Fluminense! Zé, são pro futebol! É gol no futebol, e o Zarate chora, se emociona, e a galera vibra, que vibra, o Atlético tá no G6, Marco! É verdade, é porque o Zarate ficou muito tempo sem jogar, né, teve seguidas de lesões, lesões sérias, e tá nesse jogo como titular, fazendo uma boa partida, ganhou no alto do André, como você bem narrou na disputa, o André pode ter reclamado ali de falta, mas pra mim não houve nada, o Zarate ganhou, e aí conseguiu o passe ainda, com o pé direito, nas costas do Johnny Gonzalez, que entrou agora há pouco, que é atacante, estava ali na função de lateral, já dentro da área o Paulinho, pelo lado esquerdo, colocou com o pé canhoto por baixo do Fábio, fazendo o segundo game, o segundo do Galo, no jogo 2x0 Atlético, Rafa! Desanima no tricolor, a parada, é dia 4 de novembro, é isso que interessa! Mas o Fluminense vai pra cima, ainda tem jogo, galera! Dá tempo de buscar esse empate, Lima toca a bola pro Ares, na ponta canhota, empurrou a devolução, é para o Danielzinho, tocou de calcanhar, a bola foi boa demais, Alexander recebeu, driblou, todo mundo pintou, tocou, zolvou, John Kennedy, o JK é bravo, bateu, salvo, goleiro, a defesa do ano!